Quando Deus quer fazer, quem pode parar? Quando manda a mensagem, vai prover que entregar Mas a nuvem descer, mas a água subir E se Ele sobrar, vai sempre explodir Ele sempre resolve, sempre é a união Pega a mão e se Deus me reclama um som O seu prazer é capaz de parar em errar Este é o Deus, o Deus está indo aqui Pra te servir, Jesus, eu venho aqui Te servirei, porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que eu Perdoa o meu amor Perdoa o meu amor Porque às vezes não consigo, meu Deus Não consigo reencar o mar Com as margens, meus olhos sem olhar Como um sinal que tu és mais Neste lugar Sofrer contigo é bem melhor Do que amar Preparo bem, preparo bem com essa manhã Porque às vezes, Senhor, eu não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Como um sinal da tua presidência todo dia Que tu estás neste lugar A tua presidência, eu vou te perguntar Eu sou o Deus, eu sou o nome do amor Sei que os olhos se perderam no caminho Que saem sozinhos e entregam a solidão Mas sou o Deus, que tudo pode viver Neste momento, vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Você